Olá galera, sejam bem-vindos ao programa Movimentos, uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro de levar melhor qualidade de vida até você. Eu sou Fábio Dias, treinador da Seleção Paralímpica de Atletismo e junto com os meus colegas irei conduzir vocês nas aulas de hoje. Para a aula de hoje convidei o atleta Christian Gabriel, atleta campeão mundial de jovens e que no mesmo ano foi para o campeonato mundial adulto, ficando em quarto colocado na prova de 100 metros rasos, fazendo índice para Tóquio e abrindo uma vaga para o Brasil. Estamos prontos? Vamos começar? Exercício 1. Elevação de joelhos em três tempos. Posição inicial, perna esquerda esticada, perna direita com o quadril dobrado a 90 graus e o joelho dobrado a 90 graus. Iremos fazer o movimento de extensão da perna esquerda e flexão da perna direita, extensão da perna direita, flexão da perna esquerda, extensão da perna esquerda, flexão da perna direita. Três tempos, iremos repetir. Ficaremos nessa sequência por 30 segundos. Posição inicial, uma perna esticada e a outra com o joelho e quadril dobrados a 90 graus. Vamos trocar contando 1, 2, 3. Trava o movimento e repete. Segundo exercício, elevação de joelhos unilaterais alternados com toque de mão entre as pernas. Posição inicial, braços abertos na linha do ombro, pernas esticadas com peso distribuído nos dois pés. Sobe um dos joelhos e toca a palma da mão entre as pernas. Estica, sobe o outro tocando a palma da mão entre as pernas. Iremos fazer isso 10 vezes cada perna, um total de 20 exercícios. Posição inicial, pernas esticadas, braços estendidos na linha do ombro, sobe um joelho, toca a palma da mão entre as pernas. Terceiro exercício, polichinelo. Posição inicial, braços estendidos ao longo do corpo, pernas esticadas e juntas. Realizaremos um pequeno pulo, tocaremos a palma da mão acima da cabeça. Realizaremos outro pequeno pulo, fecharemos as pernas e tocaremos a palma da mão na região das coxas. Iremos repetir isso por 15 vezes. De pé, perna esticada e mão ao longo do corpo. Pequeno salto, abre as pernas, mão acima da cabeça, pequeno salto, fecha as pernas e mão na coxa. Quarto exercício, prancha com movimento unilateral da perna esquerda. Posição inicial, prancha, peso bem distribuído na ponta dos pés e na região do antebraço. Iremos ficar com a perna direita completamente estendida e a ponta do pé em contato o tempo todo com o solo. A perna esquerda, sem dobrar o joelho, iremos levar o calcanhar para cima e fazer movimento como se fôssemos chutar o chão e repetir essa ação por 15 vezes. Posição inicial em prancha, com a perna esticada, sem dobrar o joelho esquerdo, suba o calcanhar e faça o movimento como se fôssemos chutar o chão. Repita por 15 vezes. Quinto exercício, prancha com movimento unilateral da perna direita. Posição inicial de prancha com o peso distribuído na região de antebraço e da ponta do pé esquerdo. A perna direita com o joelho completamente estendido, elevaremos o calcanhar e simularemos como se estivéssemos chutando o chão, com o joelho sempre esticado. Iremos repetir esse movimento por 15 vezes. Posição de prancha, peso bem distribuído na região do antebraço e na ponta do pé esquerdo. Perna direita sobe o calcanhar e vai de encontro ao ponta do pé ao chão. Sexto exercício, prancha chutando o chão. Iniciaremos na posição de prancha com o peso bem distribuído na região do antebraço e na ponta dos pés e executaremos o movimento de chutes curtos no chão, sem dobrar o joelho. Ficaremos nesse exercício por 20 segundos. Posição de prancha distribua bem o peso, agora movimentos curtos simulando chutes no chão. Não precisa inserir muita força no movimento. Sétimo exercício, elevação de quadril. Posição inicial, peso bem distribuído nas costas e no calcanhar, joelhos a 90 graus. O exercício será subir o seu quadril, e voltar para a posição inicial. Iremos repetir isso por 10 vezes. Posição inicial com peso distribuído nas costas e no calcanhar, suba o quadril e volte para a posição inicial. Deixe o braço numa posição confortável. Repita por 10 vezes. Oitavo exercício, elevação pélvica com extensão de quadril alternado. Posição inicial, peso bem distribuído entre a parte de cima da sua coluna e a sola dos seus pés. Joelho a 90 graus e quadril elevado. Esticaremos o joelho direito, dobraremos o joelho direito, esticaremos o joelho esquerdo, dobraremos o joelho esquerdo. Iremos fazer isso 10 vezes cada perna, num total de 20 movimentos. Posição inicial, peso bem distribuído na sola dos pés e na região de cima da coluna. Estica o joelho direito, dobra o joelho direito. Estica o joelho esquerdo, dobra o joelho esquerdo. Nono exercício, elevação de quadril com o joelho esquerdo esticado. Posição inicial, peso bem distribuído nas costas e na sola do pé direito. A perna esquerda estará completamente estendida, com o joelho esticado. Iniciaremos o exercício subindo o seu quadril e voltando para a posição inicial. Iremos repetir esse movimento por 10 vezes. Posição inicial, com peso bem distribuído na sola do pé direito e nas suas costas. Suba o seu quadril, distribuindo o peso na sola do pé direito e na parte de cima da coluna. Exercício número 10. Elevação de quadril com o joelho direito esticado. Bem parecido com o exercício anterior, porém agora é a sola do pé esquerdo que ficará no chão e o joelho direito que ficará esticado. Peso inicialmente distribuído com as suas costas e na sola do pé esquerdo. Joelho direito esticado, suba o seu quadril e volte para a posição inicial. Iremos repetir esse movimento por 10 vezes. Posição inicial, com peso bem distribuído na sola do pé esquerdo, joelho direito esticado e nas suas costas. Suba o seu quadril e volte. Repetiremos por 10 vezes. Décimo primeiro exercício. Elevação de quadril com flexão unilateral do joelho direito. Posição inicial, peso bem distribuído nas suas costas, pé esquerdo em contato com o solo, perna direita esticada. Vamos subir o quadril e trazer o joelho em direção ao peito. Estica a perna e volta para a posição inicial. Iremos fazer isso por 10 vezes. Posição inicial, com peso distribuído nas costas e na sola do pé esquerdo, perna direita esticada. Suba o quadril trazendo o joelho direito em direção ao peito. Repita 10 vezes. Décimo segundo exercício. Elevação de quadril com flexão unilateral do joelho esquerdo. Posição inicial, peso bem distribuído nas costas, joelho direito a 90 graus, sola do pé direito em contato com o chão, perna esquerda completamente estendida. Subiremos o nosso quadril trazendo o joelho esquerdo em direção ao peito. Esticaremos as pernas e voltaremos para a posição inicial. Iremos repetir esse exercício por 10 vezes. Posição inicial, com peso bem distribuído nas costas e na sola do pé direito, joelho esquerdo esticado. Sobe o seu quadril trazendo o joelho em direção ao peito. Décimo terceiro exercício. Corrida com o joelho duro. Correremos no mesmo lugar, sendo que não dobraremos os joelhos. Correndo como se estivéssemos chutando. Sempre fazendo movimento de braço, tocando bem rápido o chão e somente com a ponta dos pés. O calcanhar não pode encostar no chão. Iremos fazer esse exercício por 30 segundos. Corrida no mesmo lugar, com o joelho duro, sem dobrar o joelho. Movimente os braços. Não deixe o calcanhar tocar no solo. Serão só 30 segundos. Décimo quarto exercício. Corrida curtinha, com pouca elevação de joelho. Iremos correr no mesmo lugar, subindo o joelho o suficiente para tirar o pé do chão. Iremos trabalhar bem na pontinha dos pés e ficaremos nesse exercício por 30 segundos. Correndo curtinho no mesmo lugar, subindo um pouquinho o joelho. Não suba muito o joelho. Só o suficiente para tirar os pés do chão. Trabalhe só na pontinha do pé. Décimo quinto e último exercício da aula de hoje. Corrida no mesmo lugar, com elevação de joelho exagerada. Correremos no mesmo lugar, subindo o máximo possível o nosso joelho. Ficaremos nesse exercício por 30 segundos. Correndo no mesmo lugar, subindo o máximo possível o joelho e fazendo movimento de braços. Somente a ponta do pé encosta no chão. Valeu galera, essa foi nossa quinta aula. Estou muito feliz com a presença de vocês e ansioso para o nosso próximo encontro. Lembre-se, juntos conquistaremos o seu objetivo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti